Pessoal, o assunto do dia não poderia ser outro, viu? Agentes da Polícia Federal de Rio Preto cumpriram hoje pela manhã mandado de busca no apartamento do ex-senador e ex-ministro Aloysio Nunes. Ele é suspeito de receber propina da Udebrecht. Fernanda Marião tá acompanhando tudo desde logo cedo, tá apurando as informações e agora ao vivo tem os detalhes pra gente. Fernanda, bom dia pra você. Já se sabe o que os policiais encontraram no apartamento do ex-senador? Já sim, Casa Grande. Contratos e também mídias eletrônicas, arquivos de computador, né? Bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. A busca foi feita num apartamento de alto padrão que fica na região central aqui de Rio Preto e que é do ex-senador Aloysio Nunes. Não havia ninguém no local e por isso os policiais precisaram acionar um chaveiro pra que pudessem ter então acesso a esse imóvel. Auditores da Receita Federal acompanharam as buscas, auxiliaram o trabalho até pra indicar documentos que seriam interessantes para a Operação Lava Jato. Esses documentos seguem amanhã pra Curitiba, onde serão analisados aí pela Força Tarefa. A operação de hoje, ela teve início com base em depoimentos de doleiros e também de funcionários da Udebrecht e que foram colhidos durante outras fases da Operação Lava Jato. A operação de hoje teve nome de Ad Infinitum porque apura um ciclo criminoso que se repete com relação à lavagem de dinheiro da empreiteira Udebrecht e principalmente com relação ao repasse de valores pra aquele setor de operações estruturadas da empreiteira e que foi criado exclusivamente pro pagamento de propinas a políticos e também agentes públicos e também pro financiamento de campanhas eleitorais. São apuradas também por essa operação transações financeiras de valores de mais de 130 milhões de reais e que foram operados aí pelo Paulo Vieira de Souza ou Paulo Preto em contas no exterior. A polícia apura ainda a Casa Grande se foi emitido um cartão em nome do ex-senador Aloysio Nunes e que teria sido entregue a ele em um hotel na Espanha onde ele estaria hospedado anos atrás. A polícia quer saber também se ele de fato fez uso desse cartão. A gente vai fazer agora um balanço dessa operação de hoje. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão. Um mandado também de prisão preventiva que foi cumprido contra o Paulo Preto que foi preso mais uma vez pela Operação Lava Jato. As ações se concentraram aqui em São José do Rio Preto, em São Paulo, na capital paulista, em duas cidades do litoral, em Ubatuba e também no Guarujá. Casa Grande. E Fernando, a movimentação por aí, imagina que já tenha terminado, né? A gente observou que durante toda a manhã ali no prédio do Aloysio Nunes teve toda uma movimentação, policiais federais e também agentes da Receita Federal estiveram por lá. E como é que está aí no sede da Polícia Federal nesse momento? Está tudo mais tranquilo? Já sim, Casa Grande. A documentação chegou aí no final da manhã, né? Então os policiais já chegaram aqui com um malote lacrado. Esse documento, ele está aqui, esses documentos estão aqui guardados e amanhã seguem para Curitiba. Mas a operação por aqui, por hoje, já terminou. Fernando, obrigado pelas informações ao vivo de Rio Preto sobre mais uma fase, mais um desdobramento da Operação Lava Jato que está resvalando aí no ex-senador e ex-ministro Aloysio Nunes. Informações aí sobre, no período que se teria recebido esse cartão aí, ele era secretário da Casa Civil no governo do então governador de São Paulo, José Serra. Enfim, detalhes que serão apurados, avanços da investigação que devem ter desdobramentos aí. Eu vou atualizando tudo para vocês aqui no nosso SBT Interior. Combinado?